Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fichels, e feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do ano que eu vou trazer pra vocês os melhores e os piores livros que eu li em 2022. E assim, as piores leituras nem foram tão ruins, tá? Então, assim, vai ser um vídeo com várias dicas legais. Vamos começar então pelas melhores leituras. Eu separei aqui, eu acho que uns 5 ou 6 livros, mais ou menos. 6, 7, por aí. O primeiro, né, que foi o meu livro favorito de 2022, é o Mistério das Irmãs Hollow. Esse livro aqui foi o lançamento da Galera Record, e tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele bem detalhadamente, né? Eu fiz uma resenha específica pra ele, e esse vídeo não tem spoilers. Então, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão lá assistir, tá aqui em cima nos cards. Nesse livro aqui, a gente tem a história de 3 irmãs. Elas sumiram na infância delas, como se tivessem sido sequestradas, quando elas eram bem criancinhas. E elas reapareceram um mês depois, sem lembrar de nada, só que com algumas mudanças físicas, né? A cor dos olhos delas tinham mudado, a cor dos cabelos também tinham mudado. E aí, agora, elas já adultas, né, acontece que uma delas desaparece novamente, e elas ficam aí se perguntando se é a mesma coisa do passado que retornou. E esse passado tem a ver com lendas escocesas. Vocês sabem, né, o que tem aí de lendas escocesas. Então, ele é um thriller com fantasia, tem cenas aqui de perseguição, de luta, que dão muita aflição, agonia, e tem muito mistério, gente. O tempo inteiro o livro traz pra gente uma aura super sombria, assim, você se sente num ambiente super dark, sabe? E isso é o mais legal que a autora trouxe. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa capa, gosta da capa original, que tem aquele rosto com as plantas e a borda branca, né, enfim. A capa original tem muito a ver com a história, né, esse negócio das flores, enfim. É um dos mistérios. Gente, tem muita coisa legal aqui, muita coisa, assim, bizarra, sabe? Uma mistura de Neil Gaiman com Holly Black. Enfim, eu acho que, inclusive, esse livro aqui poderia ser escrito pela Holly Black, porque tem tudo a ver com ela, e talvez tenha sido por isso que eu gostei tanto. Sério, gente, eu amei esse livro, eu gostei muito das três protagonistas. Eu achei que elas têm, cada uma, uma identidade bem definida, um estilo, né, uma forma, uma personalidade ali bem definida. Eu gostei muito delas. Tem alguns personagens secundários aqui que são bem legais, que eles acabam surpreendendo a gente ao longo da leitura. E os mistérios são muito, muito massa. Ele é um livro único, né, eu acho que eu já tinha falado isso. E todos os mistérios, né, tudo se resolve no final aqui. E no finalzinho ali, deixa um gancho pra uma questão ali de esperança ali, pra ela ter uma esperançazinha pra uma situação que acontece no livro. Enfim, eu amei, amei a escrita da autora, a forma como ela descreve os lugares, os cenários, as coisas esquisitas, as coisas bizarras, obscuras. Nossa, é muito, muito, muito massa. Ela faz a gente se sentir num ambiente, assim, mais úmido, num ambiente que tenha musgos, putrefação, sabe? Aquela coisa assim, meio que dá um pouco de enjoo, meio bolorenta, meio enjoativa. Sério, eu amei demais esse livro aqui. Eu acho que é um livro que eu vou lembrar pra sempre dessa leitura, porque eu amei muito, muito mesmo. Minha segunda leitura favorita do ano foi O Herdeiro Roubado, que é um novo livro da Holly Black, que lançou dia 3 de janeiro de 2023. E eu li ele antecipadamente, porque eu sou embaixador da Holly Black aqui no Brasil, então eu verifiquei se tava tudo certinho com a tradução, passei as orientações pra editora, né? Inclusive, eu fiz um glossário pra eles dos termos, enfim, da Holly, das traduções, explicando as coisas. E esse livro, gente, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro da Holly Black. Ele traz a história do Oak, que é o meio irmão mais novo, da Judy, que era a protagonista de O Povo do Ar. O Oak, ele é totalmente fada, e ele é uma fada que tem pés de bode, e tem chifres também. Enfim, ele era uma criança super fofinha, super legal, e ele virou um adulto elegante, sedutor. E aqui ele é falado várias vezes como o Lábios de Mel, né? E a gente tem uma aventura muito interessante aqui. Essa história traz dois protagonistas que são bem interessantes, né? Um deles, então, é o Oak, que eu tava falando, e a outra é a Surin, a Lady Surin, Surin, enfim, não sei como pronuncio o nome dela, que é uma personagem que apareceu em O Povo do Ar, que ela tava com um cabreço, não sei se vocês lembram, enfim, quem leu. E ela é uma personagem que me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu não esperava nada dessa personagem, ela realmente me surpreendeu de uma forma incrível. Apesar de ela ser uma personagem que é fada, ser uma protagonista da Holly que é fada, eu acho que ela é a personagem mais humana que a Holly já escreveu. Ela vai atrás dos objetivos dela, ela pensa nos outros, sabe? Ela pensa em proteger, defender, ajudar. Então, assim, ela realmente é uma protagonista muito legal, uma protagonista muito forte. Não é daqueles personagens que ficam com medo de colocar a cara a tapa, sabe? Não é daquele tipo de personagem que fica sempre com aquele anseio, com aquele receio de demonstrar os sentimentos, de demonstrar a sua vulnerabilidade. Ela não é assim, mas também não mexe com ela, que ela tem ali seus dentes pontiagudos de tubarão, e ela é perigosa. Enfim, as aventuras aqui são muito legais. Nessa história aparecem vários seres fantásticos da Holly, alguns que nunca apareceram são seres fantásticos novos, que ela traz de lendas do interior da Inglaterra. Além disso, tem tipos de seres fantásticos que já apareceram antes, como, por exemplo, o Kelp, né? Que é o ser fantástico favorito da Holly, que ela disse já que se ela pudesse escolher ser um ser fantástico, ser um ser encantado, que ela gostaria de ser um Kelp. Enfim, gente, esse livro é muito bom, tem uma aventura surpreendente. A Holly faz algumas coisas nesse livro que eu não imaginava que ela teria coragem de fazer. Eu fiquei muito chocado quando eu li. Foi muito, muito surpreendente. É um livro que realmente me surpreendeu do começo ao fim, eu amei. Em breve vai ter resenha dele aqui sim pra vocês. Só um adendo, tá? Ele é uma nova duologia ali, só que ele é sim uma continuação dos outros livros, tá? Ele é como se fosse os livros da Cassandra Clare, que tem aquele universo todo compartilhado e tal, que os personagens aparecem em vários livros. Enfim, é nesse estilo, tá? Então tem sim que ler os livros anteriores. Depois a gente tem Pássaro e Serpente. Gente, que livro incrível. Que surpresa incrível. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Eu acabei só lendo o primeiro, né? Falta eu ler Sangue e Mel, que é o segundo. E Deus e Monstros, que é o terceiro. Esse livro aqui, ele se passa ali, se eu não me engano, numa Londres do século 18, 19, por aí. É uma Londres mais antiga. E tem ali aquela coisa da Igreja Versus da Magia. E isso é muito legal de ver aqui. É muito legal ver como a protagonista desse livro é muito incrível. Inclusive, eu já esqueci o nome da protagonista, gente. Ah, Louise. É que eu li esse livro mais no começo do ano, né? Então a gente já vai esquecendo algumas coisas. E aqui tem o Animist to Lovers, que além de ser um Animist to Lovers, é totalmente amor proibido. E é muito legal de ver como esses personagens, eles se odeiam. E como eles não querem admitir as coisas. E como eles são orgulhosos, sabe? E aos poucos vão admitindo algumas coisas ali. Alguns sentimentos vão brotando. E é muito legal. A Louise, ela é uma bruxa. E o pai romântico dela é o Rage, que ele é um chasseur. Não sei como que pronuncia. Mas ele é tipo uma ordem dentro da igreja, como se fossem uns cavaleiros ali que lutam e tal, sabe? E ele é muito tipo, Nossa, eu sou dessa ordem. E vou defender isso com a minha vida e tal. Ele tem um orgulho daquilo. E é incrível como a protagonista consegue quebrar todos os dogmas, toda a fé dele, assim, várias coisas. Isso é muito, muito, muito incrível. Além de tudo, ela é uma protagonista muito engraçada. Ela fica fazendo coisas, assim, absurdas. Ela é muito abusada. E na frente de membros da igreja, ela fica cantando músicas ali bem depravadas, assim, que é muito engraçado de ver, gente. Sério, é muito engraçado. A única coisinha, assim, o único detalhezinho que eu não gostei muito do livro é que ele tem um pouquinho de hot. Mas tirando isso, assim, né? Pra quem gosta de hot, vai amar. Mas tirando isso, é um livro que eu amei. Eu ri muito, gente, com essa personagem. Eu ri muito, sério. Ela passa por cada situação inusitada, cada situação divertida. A gente também tem mistérios aqui envolvendo o passado dela, envolvendo a vida dela, né? Os pais dela ali, enfim. Porque ela não sabe direito de onde ela veio, né? Tem toda essa coisa. E além disso, tem todo o mistério ali dentro dessa instituição, né? Que é essa igreja, que eles são contra as bruxas, e caças bruxas e tudo mais. Então é um livro muito gostoso. É um livro onde traz várias lutas muito massa. Traz um romance muito legal. Eu diria, assim, que o livro é uns 40% romance e uns 60% mistério e comédia, sabe? Essa mistura, assim. Eu realmente amei demais. E eu pretendo ler logo em 2022 a continuação, né? O Sangue Mel. Outra das melhores leituras que eu fiz em 2022 foi a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Hague, que é o mesmo autor de Observações sobre um Planeta Nervoso, que é um livro que eu amei demais. E esse livro aqui que eu fiz, gente, diversas marcações, ele conta a história de uma mocinha que eu já esqueci o nome dela. Gente, esqueci completamente o nome da mulher. Nora Seed. Nora Seed. E a protagonista, ela vê que a vida tá, assim, de um jeito que ela não tá gostando, sabe? Ela vê que ela chegou num ponto da vida dela, numa idade, onde parece que as coisas tanto fazem pra ela, parece que ela não faz diferença na vida das pessoas. Então ela resolve cometer suicídio. E aí, após isso, ela vai pra um lugar que é como se fosse um lugar de transição ali, né? Entre a morte, realmente, e o mundo dos vivos, né? É um mundo ali intermediário, onde tem uma espécie de biblioteca, onde tem vários livros ali, que são histórias de vida dela, que ela poderia ter vivido se ela tivesse feito determinadas escolhas. Então, cada escolha, por mais simples que seja que ela fez na vida dela, fez com que mudasse a vida dela em um outro universo, sabe? Então ela vai vivendo, experimentando essas vidas, né? E tem cada vida, assim, muito divertida, cada vida muito emocionante, tem coisas aqui muito lindas. E o livro traz aprendizados incríveis. É um livro que eu dei cinco estrelas e que eu favoritei, assim, realmente foi um dos melhores do ano. Eu li dois livros do Matt Hague, né? Esse, o Observações, e os dois eu amei. Então quero, em 2023, ler mais livros desse autor. A escrita dele aqui é realmente muito boa, mas é um livro que eu já quero deixar avisado, né? Que eu acho importante deixar avisado que ele tem muitos, muitos gatilhos. De suicídio, depressão, automutilação, enfim, tem vários, vários gatilhos. Então pesquise bem antes de ler, tome bastante cuidado antes de ler. Mas se você puder, né? Então leia, porque realmente é um livro que vale muito a pena. A escrita dele, ela transita um pouco entre a ficção e o autoajudo aqui, sabe? É como se fosse um meio termo, mas é realmente muito gostoso. E é um livro que não é feito só de citações dentro de uma historinha simples. Ele tem realmente personagens que tem um desenvolvimento bem bacana. E é como se ele tivesse mini histórias, né? Já que ela visita várias vidas que ela poderia ter. Mas mesmo assim, o Matt, ele consegue desenvolver esses personagens de cada uma dessas vidas que a gente conhece pedacinhos ali. E é muito legal que tem algumas vidas que a gente gosta tanto, que a gente não quer que ela vá embora, que ela não quer embora, mas por algum motivo ela acaba tendo que sair daquela vida. E a gente fica com dó dela deixar aquele lugar, dela deixar aquela situação incrível, sabe? Tem uma ali que, inclusive, ela tem uma família, ela forma uma família, ela tem uma filhinha, sabe? E é muito quentinho no coração, sabe? E vê que ela se sente amada ali por aquela família. Enfim, gente, esse livro é simplesmente maravilhoso, fantástico e muito emocionante. Outro livro que eu amei, gente, e que foi, assim, uma grande surpresa em 2022 foi o Ariadne. Esse livro também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. E ele é um reconto da história da Ariadne e da mitologia, né? Que dá o fio lá pro Teseu pra ele conseguir atravessar o labirinto do Minotauro. E aqui a gente descobre que os heróis não são tão heróicos assim, né? A gente descobre que os heróis têm alguns podres ali. E esse livro, ele é como se fosse um hino feminista, assim. Ele traz as mulheres como protagonistas, ele traz evidência pra essas mulheres na história, né? Faz com que elas sejam importantes, né? Dá o valor delas. Aqui a gente tem uma outra, digamos assim, uma repaginagem ali do Dioniso, né? O Deus Grego, que a gente conhece ele bastante aqui. E eu gostei muito de como a autora conseguiu representar o Dioniso, né? Porque eu tinha lido ele em Percy Jackson e além de alguns textos aleatórios, assim, na internet, né? E eu não ligava muito pra esse Deus, mas aqui eu achei ele muito, muito incrível. É um livro que lhe traz bastante politicagem, bastante traições, mas contudo, da mitologia grega, né? Tem aquela coisa meio exagerada, tem aquela coisa meio absurda, assim. Mas mesmo assim, é um livro muito bom. E ele também traz aqui como protagonista, em algumas partes, a irmã mais nova da Ariadne, que em muitos momentos aqui ela foi minha personagem favorita. Mas assim, já aviso que esse livro é uma tragédia, sabe? É aquele estilo de livro tragédia, bem coisa grega mesmo. Então, não vai esperando, assim, um final muito feliz, tá? Mas eu realmente amei esse livro, eu acho que valeu muito a pena ler. É um livro único também, né? De fantasia e de mitologia grega. E não esqueçam de ver o vídeo que eu fiz aqui no canal. Gente, um livro que eu amei, que me surpreendeu muito em 2022, foi Kim Jong, nascida em 1982. É um livro que fala sobre como as mulheres na Coreia são diminuídas, né? São menosprezadas em relação aos homens, como os homens têm mais oportunidade, não só no mercado de trabalho, não só na sociedade em geral, mas às vezes como existem diferenças entre homens e mulheres coreanos dentro da própria casa, dentro da própria família, daquela questão da família ter a expectativa de ter um filho homem, né? Desse filho homem trazer ali o nome da família, carregar o legado, né? Ser o herdeiro da família e tudo mais. Não no sentido de herdeiro financeiro, assim, mas o herdeiro do legado da família, do nome da família, de passar isso à frente. Então, de ver que até nas pequenas coisas a gente tem ali a desigualdade entre as mulheres e os homens coreanos, né? Até na própria comida que eles vão comer, onde o homem recebia a maior parte da comida, onde recebia a maior quantidade de carne, por exemplo, sabe? Ter desigualdade até aí. E ver que em alguns momentos as famílias amavam mais os filhos homens do que as filhas mulheres, sabe? E ver a tristeza da criança de nascer daquele jeito, né? Se sentindo um pouco rejeitada também. É doloroso de ver, mas é um livro que também traz esperança e que traz muitos ensinamentos. Eu aprendi muita coisa sobre a Coreia lendo esse livro. Foi muito, muito fantástico. Eu não esperava gostar tanto desse livro, mas eu realmente amei De Cinco Estrelas. É um livro super curtinho, assim, é muito rápido de ler. A escrita também é muito boa. Só teve um negócio que no começo ele traz uma situação ali e aí aquilo meio que some no livro e daí no final traz um pouco daquela situação e eu não entendi se aquilo foi meio que um realismo mágico, se não foi, o que que tava acontecendo. Se era um negócio a ver com múltiplas personalidades de uma personagem ali. Enfim, não sei. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso. Mas de forma geral é um livro que eu realmente amei. Como eu falei, trouxe muitos, muitos aprendizados. É muito legal ver a cultura de um outro país, um país tão diferente da gente, como são os países ali orientais, como de forma geral ali a Ásia. E a cultura coreana realmente é muito interessante. Não tem só essas coisas ruins como a desigualdade. Tem muitas coisas boas, muitas coisas interessantes. Enfim, eu amei esse livro. Agora vamos então para os livros que me decepcionaram em 2022. A minha primeira decepção de 2022 foi a minha primeira leitura de 2022, que foi o Daqui Pra Baixo, que é um livro escrito meio que em formato de poema, se eu não me engano. E, gente, eu confesso que eu não lembro de absolutamente nada desse livro. Eu só lembro que eu não gostei, que eu fui lendo e eu fiquei tipo, tá, mas... E aí? O que que é isso? O que que tá falando aqui? E realmente nada nesse livro me chamou atenção e foi um saco ler ele. Eu só continuei lendo, não abandonei, porque era muito rapidinho, sabe? Outro livro que, infelizmente, me decepcionou muito foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse é um livro que traz uma personagem que tá em depressão, é um livro que traz uma personagem que ela tem vários momentos bem difíceis durante a vida dela. Muitas coisas acontecem, assim, parece que são recortes, né, pequenos retalhos de momentos da vida dela. E foi isso que mais me fez decepcionar com o livro, porque eu achei que foram pequenas histórias aleatórias da vida de uma personagem, sabe? Então eu achei muito chato o livro. Desde o começo, assim, eu achei o livro muito, muito chato. Quando eu achava que a história ia se fixar numa coisa e continuar dali, não continuava. É uma história sem plot nenhum, sabe? E é realmente como se fossem ali os relatos de uma pessoa que tá em depressão, que tentou cometer suicídio, enfim. É um livro também que tem muitos, muitos, muitos gatilhos, então tome cuidado se você for ler. Também é um livro que eu continuei lendo porque ele era bem curtinho, assim, bem rápido de ler. Apesar de que eu acabei demorando pra ler porque eu tava achando muito chato, eu não tinha vontade de pegar o livro pra ler. Realmente esse livro foi uma decepção bem grande, mas, assim, foi interessante ler pra eu ter uma experiência com a autora, né? Pra eu conhecer a autora, conhecer a escrita dessa autora. Mas eu realmente não entendi muito bem o que a autora quis passar com esse livro. Eu até assisti alguns vídeos resenhas explicando, né? Inclusive, eu assisti até um vídeo de um psicólogo explicando esse livro, mas mesmo assim eu fiquei, tipo, é... Não me interessa, sabe? O que é bem surpreendente porque eu gosto muito de livros que tratam sobre saúde mental, sabe? Então, realmente foi bem decepcionante esse livro. Bem, bem, bem decepcionante. Outra decepção, gente, que foi uma bomba, uma bomba, foi por um corredor escuro. Gente, que bomba que é esse livro. Assim, é um livro único, né? Enfim, como os livros anteriores ali que eu falei. E ele é um livro que ele não tem final. Já aviso isso pra quem for ler. Eu acho que ele tá disponível no Kindle Unlimited. Tem filme também. E, gente, assim, ó, o livro é ruim. Pensa no livro ruim. Ruim, ruim. E o filme, gente? O filme é, assim, um abismo abaixo do livro. De tão ruim que é o filme, de tão ruim. Gente, eles tiveram uma segunda chance no filme, né? Pra consertar essa história. E não funcionou, gente. É muito ruim. Meu Deus. Muito, muito, muito ruim. A história de uma menina que por motivos aleatórios os pais dela vão passar uma viagem lá, passar umas férias. Tipo uma lua de mel num outro lugar, num outro país, se eu não me engano. Daí deixam a filha lá num colégio interno aleatório. Que a diretora, ela tinha sido diretora de outros colégios internos na Europa. E agora que ela veio pra América, né? Pra América do Norte, ali numa cidade dos Estados Unidos. pra abrir o colégio numa mansão velha, né? Uma mansão antiga que ela reformou e tal. E aí os pais dela em nenhum momento pensam, né? Tipo, ah, todas as outras escolas que essa diretora dirigiu, fecharam. Mas vamos levar ela pra ali. Porque, nossa, que diretora, uau! E aí tem o filho da diretora que trabalha lá. E daí tem interesse amoroso da protagonista por ele, que é um personagem bem aleatório, assim. Sabe? E aí, é uma escola, só que, tipo, tem quatro alunas nessa escola contando com a protagonista. A protagonista fica, tipo, tá, mas cadê o resto das pessoas? E ela continua ali, sabe? Ah, vamos continuar nessas aulas sem sentido, essas aulas estranhas, assim. Tem, tipo, três professores na escola, sabe? E dá pra ver que realmente tem alguma coisa errada ali. E aí começam algumas coisas meio que querendo trazer terror pro livro, querendo trazer uns momentos de thriller ali, mistérios, que não são desvendados. E depois quando a gente descobre por que que a protagonista tá ali, por que que as outras personagens estão ali, que elas não foram ali por acaso, né? Que elas foram meio que pré-selecionadas, né? Por um motivo. E o motivo, gente, é, assim, muito absurdo. É uma viagem, assim, Deus, que que essa autora fumou pra fazer esse livro. Porque não faz sentido nenhum, sabe? É um negócio muito sem graça, muito tolo. Tem a ver com questão artística, sabe? De obra de arte, de tocar músicas, de escrever poemas, enfim. Tem a ver com isso, com grandes nomes de grandes artistas da história. Ai, gente, sério, que livro ruim. Eu e a minha mãe lemos, eu e a minha mãe odiamos, eu e a minha mãe assistimos o filme, e eu e ela odiamos o filme também. Outra decepção foi Meu pé de laranja lima. Eu li, gente, na verdade eu ouvi, né, o audiobook. Eu não lembro qual foi a plataforma que eu ouvi esse audiobook. Talvez tenha sido no Storytel, se eu não me engano. Eu não lembro agora, mas é um audiobook bem curtinho. Eu ouvi ele na época que eu tava trabalhando, né, CLT, então eu ia caminhando pro trabalho, né, ia a pé. E aí eu fui ouvindo ele, indo e voltando do trabalho, até que eu terminei. E assim, é um livro onde o protagonista, né, o menino é uma criança que é bem sofrida, que a família dele bate nele, judia dele, porque ele é um menino levado. Mas ele é uma criança, sabe, uma criancinha de, sei lá, cinco, seis anos por aí. E tem alguns personagens interessantes, mas é um livro que traz muito, muito drama, assim, aquela coisa de, ó, meu Deus, as pessoas me odeiam, as pessoas me amam, os adultos são assim, não sei o quê. Eu achei o livro muito chato, muito chato. Eu não me... Eu compadeci do protagonista em nenhum momento, sabe? Acho que é Zezinho, o nome dele é o Pedrinho, uma coisa assim. Eu nem lembro o nome do protagonista. Eu realmente achei esse livro muito chato, muito nada a ver, sabe? E um sofrimento chato. Enfim, tem coisas ali que são interessantes, que são da ambientação, aquela coisa meio do interior, sabe? Aquela coisa mais nordestina ali. E isso foi interessante, essa roupagem, esse pano de fundo da história. Mas fora o protagonista, os outros personagens não têm nenhum tipo de desenvolvimento, eles mal aparecem. Aparecem às vezes só pra judiar do menino, pra xingar, pra reclamar, sabe? Ah, é, eu achei muito chato. Os personagens realmente não fazem nenhuma diferença na história e realmente não gostei, gente. Esse livro não me desceu, infelizmente. Eu achava que eu ia gostar desse livro, que ia me emocionar, que queria abraçar o protagonista e eu fiquei tipo, é, qualquer coisa. E por fim, gente, minha última decepção aqui pra comentar pra vocês foi, e se a gente tentasse, que é a continuação de Se Fosse A Gente, que é da Bec Albertalli com Adam Silveira. Eu já tinha odiado o primeiro livro, fui inventar de ler essa continuação, porque fiquei, nossa, se tem continuação, então porque realmente a história não era pra ter acabado daquele jeito como no primeiro. E assim, dava literalmente o primeiro livro, metade desse segundo livro, juntar num livro só, num livro único, que ia ficar uma história legal. Só que assim, o segundo livro é só uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação pra um final que poderia ter acontecido no primeiro livro, sabe? Eu achei o livro inteiro muito desnecessário, personagens sem graça, sabe? Quase a mesma história de sempre, a mesma ladainha, as mil referências de Harry Potter. Nossa, sério, foi muito, muito, muito chato, muito chato. Pelo menos não foi o livro inteiro falando da peça de Hamilton, né? Então já temos aí, né? Uma coisa boa, um ponto positivo, mas realmente esse livro foi decepcionante, foi chato, ou... Ai, sei lá, eu não gosto do casal protagonista, né? São dois meninos protagonistas que são casal, enfim, sabe? Assim, pra mim, não fedeu nem cheirou. Foi bem chato, bem chato mesmo. Então essas leituras aqui, né? Esses livros físicos e também os e-books ali que eu mostrei pra vocês foram as minhas melhores e piores leituras de 2022. Espero que nesse ano eu faça leituras melhores e mais leituras, né? Eu tenho essa expectativa que eu consiga ler um pouquinho mais, com um pouco mais de qualidade, mas também se eu não ler não tem problema nenhum, se eu ler menos também, mas ler livros bons pra mim tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfichels. Também, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o soninho, toda aquela coisa. E deixa ali embaixo nos comentários qual foi a sua melhor e pior leitura do ano de 2022 que eu quero saber. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!